Maconha, crack, cocaína Toda semana as polícias aprendem drogas, em pequenas ou grande quantidade Recentemente, no prazo de aproximadamente 30 dias, foram apreendidos em algumas operações realizadas no litoral do Paraná cerca de 20 quilos de entorpecentes As apreensões ocorrem em todo o litoral do estado E segundo o Major Nivaldo, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar Um dos motivos de tantas apreensões de drogas seria o setor de inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil O Serviço de Inteligência, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, está atento à movimentação de drogas desde a sua origem em outros países A gente monitora várias quadrilhas, é importante ressaltar isso E com isso nós estamos aí fazendo essas grandes apreensões É difícil o dia que não passa em branco sem fazer a apreensão de drogas e de armas E também a gente faz o monitoramento das lideranças dessas quadrilhas Para que a gente possa mapear e depois pedir os mandados para a Justiça para que eles sejam retirados de circulação O comandante ainda lembra que a população tem um papel muito importante nas operações A denúncia O nosso trabalho depende muito da participação da sociedade A sociedade que sofre, né, vendo seus filhos sendo levados para o vício das drogas, né É importante que eles colaborem denunciando, seja através dos órgãos aí de ouvidoria Ou até utilizando a própria imprensa Enfim, existem várias formas de colaborar com a polícia Não aceitando, né, que nossos filhos, que nossos irmãos sejam corrompidos para essa prática perniciosa Que acaba com tantas famílias A gente faz mais uma vez essa ressalva pedindo que as pessoas que saibam, né, de alguma prática, né Que entrem em contrato com a Polícia Civil, que entrem em contrato com a Polícia Militar Para que a gente possa, mais uma vez, da forma que está sendo feito hoje Levar mais pessoas atrás das grades para que respondam por esses crimes O que é isso? O que é isso?